Opção Valor aproximado dos tributos não aparece para seleção no menu de configurações. O que fazer? O MEI já paga seus tributos em parcela fixa, mensalmente. Então o MEI não tem que calcular ou informar a incidência de tributos no ato da emissão da sua nota fiscal. Por isso ele deve marcar essa terceira opção, de não informar valores aproximados de tributos para poder configurar o seu emissor. Feito isso ele vai emitir suas notas, o MEI emite suas notas fiscais sem preocupar com custos ou taxas, não tem custos ou taxas de tributos, porque ele paga mensalmente na sua guia já os seus tributos fixos. Alguns inscritos relataram que essa opção não aparece para seleção no menu de configurações. A principal razão disso acontecer é se você criou o seu cadastro com o CPF. O MEI deve criar seu cadastro com o CNPJ ou então logando com sua conta GOV-BR. Não entendo por que o sistema permite criar cadastro com o CPF se não é permitido utilizar dessa forma. Mas enfim, para solucionar isso, crie um novo cadastro com o seu CNPJ ou então com sua conta GOV-BR. Caso ainda não apareça essa opção, verifique se aqui neste campo está como na tela optante microempreendedor individual MEI, pois só libera se o seu CNPJ estiver como MEI ativo. Se a situação cadastral do seu MEI estiver como inapta, baixada ou cancelada, não será possível emitir notas fiscais. Você pode verificar a situação cadastral vigente do seu MEI emitindo uma CCMEI atualizada, o certificado da condição de MEI. Outra situação que pode acontecer é se o seu CNPJ tiver sido desenquadrado do seu MEI. Isso pode ocorrer se houve excesso de faturamento, por uso de atividade não permitida ou ainda por opção do empreendedor. Se seu CNPJ está sim como MEI ativo e o problema persiste, você deve contatar o suporte pelo e-mail que está na tela e que deixe também na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho